Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo do especial de 1 milhão. Se por um acaso você estiver chegando nesse canal aqui maravilhoso agora, já clica em gostei, deixa o like que é essa mãozinha pra cima, divulga o vídeo pras amigas, pega o link desse vídeo, manda pra aquela sua amiga que tá com o cabelo uó, que acabou de tingir ele, que acabou de descolorir ou de fazer uma progressiva e tá precisando daquela recuperada, tá precisando de uma boa máscara. No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês 5 máscaras de reconstrução que realmente vão dar aquele up no seu cabelo, que vão devolver a massa capilar, a vida, o brilho. Todas essas máscaras, elas vão entrar na fase de reconstrução do cronograma capilar. Então se você faz cronograma capilar, pode colocar na fase de reconstrução. Então eu vou começar pela máscara baratinha, pela máscara de mercado, tá bom? Uma máscara de reconstrução que eu gosto muito e que pelo custo-benefício dela, gente, sério, ela merece estar aqui nesse top 5 de máscaras de reconstrução, que é essa nova máscara de caju da Scala. Eu já fiz resenha desse produto aqui no canal. Essa máscara, ela tem como princípio ativo o caju e o murumuru. O murumuru, ele vai ter a função de preencher a porosidade do fio, por isso que dá essa reconstruída boa. É uma máscara 100% vegana e 0% de origem animal. O cheiro dela, gente, é bem docinho. É um cheiro, sem brincadeira, é um cheiro bem... Nossa, me dá água na boca. Bem gostoso, assim, o cheirinho de caju. É uma máscara liberada para as técnicas de low pool e ela vem 1kg de produto. Então você pode usar essa máscara de várias formas. Tanto para tratar o cabelo, quanto para fazer pré-shampoo, aplicar antes do shampoo. Eu adoro usar essa máscara como pré-shampoo. Como ela tem a consistência dela bem molinha, que eu vou mostrar para vocês aí agora, então eu acho que ela é ideal para usar como pré-shampoo. Na composição, ela não tem parabeno, não tem petrolato, silicone e óleo mineral. E ela também é liberada para as técnicas de co-wash, que é aquela técnica que eu já ensinei para vocês aqui no canal, que é lavar o cabelo com a máscara, com o condicionador. Outra opção que eu vou mostrar para vocês, que eu vou indicar, essa aqui já é uma máscara mais pesada, ela é para um tratamento mais intenso mesmo, que é a máscara UTI da Forever Lease. Essa máscara, gente, ela tem um cheiro incrível. E na composição, ela tem colágeno, queratina e proteína. E também tem um blend de silicones. Como ela é uma máscara muito densa, sempre que vem alguma amiga aqui em casa, ou alguma prima, alguém que eu conheço que vem aqui na minha casa, ó, ela é até difícil de abrir. E que eu conheço, que assim, que tá precisando realmente de uma reconstrução, eu sempre coloco num potinho para a pessoa levar. Porque essa máscara aqui, eu sei que realmente vai dar um resultado incrível. O cheiro, gente, sério, é surreal. É cheiro de perfume. Essa máscara aqui, ó, ela vem 950 gramas, tá bom? E ela é uma máscara bem densa, diferente dessa que eu mostrei pra vocês da escala. E o tempo de ação dessa máscara são 5 minutos. Então, se você não tem muito tempo pra deixar a máscara ficar agindo ali no seu cabelo, são apenas 5 minutinhos. A Forever Lease, que é a marca dessa máscara, ela não testa os produtos em animais, tá bom? E aqui na embalagem tá escrito que essa máscara é livre de parabéns, não tem parabéns, não tem óleo mineral e também não tem sal. Essa máscara, gente, ela é um pouco mais carinha do que essa da escala, mas é uma máscara muito legal, cheia de ativo. A próxima que eu vou mostrar pra vocês é da marca Ienza. Eu não mostro muito a Ienza aqui no canal. Eu não tinha acesso aos produtos, agora eu tô começando a ter. Essa que eu indico pra vocês é uma máscara de aminoácidos. Gente, aminoácido é vida pro cabelo. É muito reconstrutor. Ela é uma máscara capilar com recarga de aminoácidos. Olha que beleza. O nome dela é Amino Whey. Ela vem 120 gramas. De todas as máscaras que eu vou mostrar pra vocês, é, de todas as máscaras, essa é a menorzinha de todas. Ela também tem um cheiro muito gostoso. Um cheiro assim, nossa, é um cheiro de perfume. Ó, é uma máscara consistente também. Lembra bastante a textura dessa UTI da Forever Lease. E, é, aqui tá escrito, gente, cadê? Que ela também não tem sal, não tem sulfato, não tem parabenos e petrolatos. O tempo de ação dela é de 3 a 5 minutos. E ela também não tem cloreto de sódio na composição. Sem adição de cloreto de sódio. É, é uma máscara com uma composição muito rica. Tem muitos ativos aqui que realmente reconstrói os fios. Outra de reconstrução que eu amo e que eu gosto muito, é, não é nem novidade pra vocês, né? É a Max Repair da Forever, tô doida, da Mr. Hair. Gente, o cheiro dessa máscara também é um sonho. Nossa, é muito bom. Sério, por que que será que máscara de reconstrução tem um cheiro bom, né? O cheiro dessa máscara é um sonho. Ela tem umas bolinhas assim na composição que são fitoqueratinas. Essas bolinhas, quando elas entram em contato com os fios, elas explodem. Dando toda essa carga de queratina pros fios, dá muito brilho. E eu sinto, gente, uma pegada também de nutrição com essa máscara. Então, mesmo ela reconstruindo, ela ainda traz esse efeito de reconstrução. Que é o cabelo lisinho, sem frizz, as pontas seladinhas, alinhadas. Na embalagem, eu acho muito interessante, porque a embalagem dessa máscara não traz um tempo de ação. Aqui fala assim, ó. Deixem em repouso, ativando com calor seco, até que perceba que o produto foi totalmente absorvido. Depois, enxague normalmente. Mas, gente, eu gosto de deixar ela agindo no meu cabelo aí de 15 a 20 minutinhos, tá? Por mais que a embalagem não traga esse tempo de ação. Mas pode deixar agir de 15 a 20 minutinhos. E a última opção é pra você que gosta de desembolsar um dinheirinho a mais. Que não tem problema em abrir a carteira, passar o cartão, diferentemente de mim, né, gente? Porque vocês sabem que eu gosto de produto baratinho. Mas essa máscara aqui era um sonho. E é uma máscara que eu usei, que eu testei e que eu acho que, assim, pra cabelo danificado, extremamente danificado, ela vai ser um sonho, ela vai ser uma beleza. Que é a máscara Absolute Repair Cortex Lipidium da L'Oreal. Ela é uma máscara amarelinha, bem consistente também. Eu mostrei essa máscara esses dias aqui no canal. Ela tem na composição, ó, a proteína hidrolisada. Deixa eu ver, gente, que eu já esqueci. É do trigo, do milho e da soja. E uma coisa que eu gostei muito dela, que eu acho que é um diferencial nessa máscara, é o day after dela. O que é day after? É como o seu cabelo fica nos dias, no outro dia após a aplicação do produto. Tem muita máscara, hoje eu tô gaguejando, hein? Tem muita máscara que quando você aplica, fica lindo o cabelo no dia. Porém, no outro dia ele já tá espigado, ressecado. Já essa máscara, ela proporciona esse day after, assim, de um cabelo bem bonito, de um cabelo bem selado. Não fica aquele cabelo poroso, ressecado. Você sente realmente que alguma coisa foi passada ali naquele cabelo, sabe? Você sente realmente um cabelo tratado. Eu espero que vocês tenham gostado e é isso aí, meus amores. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã, que ainda teremos vídeos aqui no canal, tá bom? Vídeo! Tão tendo vídeo todos os dias. Beijo! Tchau!